Amigos, Scarpa vale leilão? O Scarpa quando saiu do Palmeiras, ele foi o melhor jogador do campeonato brasileiro, campeão brasileiro com a camisa do Palmeiras. Depois ele foi para a Inglaterra, o Nottingham Forest. Não deu certo, foi repassado para o futebol grego. E agora querem 6 milhões de euros, 6 milhões de euros para devolvê-lo para o Brasil e o contrato é de 2 milhões de reais. E não vai ser menos, sabe por quê? Porque o Inter está interessado, o Grêmio estaria também interessado, o Flamengo interessado, o Atlético Mineiro interessado. Quem pagar mais, leva. Quem é que pode pagar mais? Flamengo. Às vezes, ter só bons jogadores não significa muita coisa. E o excesso significa confusão. Não estou botando olho de fusca em ninguém, olho gordo em ninguém, só estou ponderando. Que às vezes se lamenta que não venha o Scarpa. Jogaria onde? No lugar do Maurício, que terminou como um dos principais jogadores do futebol brasileiro do ano passado. No lugar do Alain Patrick. O Inter já tem Depena na reserva. O Inter tem Bruno Henrique. O Inter está contratando Jean Lucas. Precisa do Scarpa? É do Scarpa que o Inter precisa? O Inter precisa de um bom lateral esquerdo. Eu acho que podia ser o Paulo Vítor. Aquele Paulo Vítor que eu vi no Internacional sempre ficou a sensação de que ele podia mais. Ah, mas ele não sabe marcar e no Internacional ele padeceu por causa disso. Não. No Inter ele sequer foi experimentado. E no Ceará, esse ano, até se lesionar, ele estava bem. O que o Inter precisa? De um grande centroavante. Eu não sei porque que o Internacional não tenta A, B, C, D que tem no mercado. Ah, mas está tentando contratar o Alário. Bom, se contratar o Alário, Alário e Enervalência dá um bom ataque. O Inter também está contratando Robert Renan para fortalecer a reserva da Zag. Então vejam que a realidade do Inter que a gente apregoava durante a campanha é exatamente essa. Reforçar, quem sabe, até o banco de reservas. O Inter está bem abastecido. E não pode ter excesso do contingente. O excesso do contingente é o aproveitamento de jovens. Eu tenho pregado aqui que Gabriel Carvalho, de 16 para 17 anos, quando voltar da Taça São Paulo de Futebol Júnior, tem que imediatamente ir para o banco de reservas da equipe principal. Já Lucas vem por empréstimo. Primeiro reforço do Internacional. Gabriel Verón é um sonho possível? É um sonho impossível. E é outro que viria também, claro, numa condição boa, porque é um excelente jogador, mas o Inter tem Wanderson, o Internacional tem Pedro Henrique. Às vezes parece que falta jogador para compor o banco de reservas. Falta. Mas esses jogadores, quase todos, têm status de titularidade. E se for para arrumar problema, o Inter que invista, repito, nos jovens ou gente que aceite bem o banco de reservas. Hoje eu ouvi atrocidades sobre as metas que foram estabelecidas pelo Internacional. Meta é possibilidade oportunidade mínima. E são todas otimistas. Campeão gaúcho, otimismo. Chegar na semi da Copa do Brasil, otimismo. Não é que não almeje passar. É o mínimo. As pessoas têm que raciocinar um pouquinho, senão complica. Entre os quatro do Brasileirão, mínimo da Libertadores da América. Quartas de final da Sula, é porque lá pelas tantas, as pessoas têm Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Se você estiver bem nas três, tem que abrir mão de uma. Como o Botafogo, por exemplo, fez esse ano. Vitão. O Internacional tem contrato com ele até 30 de junho de 2024 por uma normativa da FIFA em função da guerra lá da Rússia com a Ucrânia. E um pré-contrato. O Inter já tem alinhavado com o Vitão para assinar em 1º de janeiro de 2024. E aí ele ficaria em definitivo no Internacional. Aquele abraço. Ativo eu e você na maior atividade sempre. Ligue 0800 003 15 00. Ativo. Maxi Econômica terça máxima. E na sexta e no sábado tem o Feirão de Fraudas na Maxi Econômica. Desco. Vem comprar barato. Vem comprar no Desco. Super e atacado. Varejo e atacado. KTO.com. KTO Underline Brasil. Se você tiver alguma dúvida e com o código HASH você ganha 20% de reaplicação na primeira aposta. Zé Pneus. Maior revendedor. Godia. Agora em frente ao gigantinho. A baita loja. New York Móveis. Móveis sob medida. Residencial e empresarial. Presta atenção no telefone. 9919 46 280. Renus Metalúrgica. A maior na produção de enfeites. Para calçados. No Face e no Insta. Renus Metais e Plásticos. TEDOX. 35 anos. Impermeabilizantes Químicos e Tintas. Agora com tinta emborrachada. Hidrorepelente. Com tinta emborrachada. Hidrorepelente. Lagoas. Ponta da Figueira. Primeiro loteamento. Fechado. Em Eldorado. Não paga condomínio. Grupo Priori. Cada vez melhor. Cada vez maior. Sua referência. Em máquinas pesadas. O telefone. 30 61 22 21. Arroba. Grupo Priori. No Insta. Tu mola. Tu ti f 이거는 o fico. Tu me.